E maior que a parte da gordura, ó, a parte da gordura mais a carne. Aqui, bem mais fininho. Se a gente colocar tudo junto, vai dar errado, não vai não, Roberto? O que você acha? Então, vamos começar com a base da gordura. É legal pra quem tem churrasqueirinha pequena também, que dá pra fazer no mesmo método. Vamos colocar o sal de parrila aqui? Esse sal vem fazendo bastante sucesso, ó. Churrascos e carnes grelhadas, ó. Cô de sal é o nosso sal, ó. Você pode usar. Aqui tá lacradinho, ó. Isso aqui é interessante. O pessoal fala assim, ah, tem um monte de produto aí que estão vendendo produto aberto. Primeiro que você não pode vender produto aberto, é ruim, porque você não sabe nem o que você tá comprando lá dentro, né? Lacradinho é melhor ainda. Então, o que acontece? Você pode colocar e usar essa base maior, ó, sem problema algum. Tá lacrado. Tá lacrado, gente do céu. Nem ruim. Aqui tem outro, ó. Também, já tentei, esse aí também tá lacrado? Tá lacrado? Estão todos lacrados? Aqui, achei. Agora deu. Aê! Pera aí, Toto. Tá aqui. Estão me filmando passando essa vergonha, menino? Não, produto bem lacrado, né? É importante. Se a gente conseguir que era assim, vai com a faca, meu. Pera aí. Fura. Olha, vou falar o negócio. Isso é a melhor propaganda. A gente passando. Lacrado, meu. Não, e o oxidar é ter contato com o oxigênio, né? Então, todo tempero perde qualidade em contato com o ar. Quando tiver lacrado, é melhor ainda, dura mais. Ó, até pra ter um lacre, precisa de tecnologia, né? Então, assim, é importante. Muito importante. Aqui, ó, a gente coloca esse sal. Esse sal é menorzinho, enfim. E o que é interessante, ó, vou dobrar a carne e vou colocar com a parte da gordura exatamente como a gente quer aqui, ó. Você vai dobrar em três, então. Vai. Vou dobrar em três. Vai, bem, vai. Só pra começar com a gordura, assim, vai soltar a gordura, a gente coloca menos gordura lá e usa a gordura da própria carne ali também, que é interessante. Aí a gente pode fazer o seguinte, ó. O azeite... Oi? Nessa daqui mesmo, né? Nessa daí mesmo, azeite. Aí a gente vai fazer um molho pra carne. Serve pra essa e serve pra outras também, esse molho de cerveja. Então, ó, é mais ou menos meia xícara de manteiga pra um pouco de azeite que a gente colocou no fundinho de panela ali. Aí, o que a gente faz? A gente tem a cebola e a gente deixa essa cebola junto aqui. Então, ó, uma cebola, duas cebolas, três cebolas, ó. Então, pra meia xícara de... Pegou fogo, Rê? Você viu só? É a gordura. Pegando fogo, bicho. Ó, aí a gente tem aqui tomilho. Podemos colocar tomilho, mas deixamos ali a cebola por enquanto. Quer fazer alguma pergunta? Pode fazer, Rô. Eu quero só te dizer, Edu, que o nosso programa ajuda no romance também, tá? Acabei de fazer uma mensagem aqui do Gerson de Barros, que é casado com a Cristiane, que adora o nosso programa e que eles são casados, que desde que ele começou a assistir o nosso programa, ela nunca mais reclamou da cozinha. Melhorou, então? O chefe que ama as nossas receitas. Então, eu gostei dessa ideia de a gente ajudar na harmonia da casa também, não é mesmo? Lógico, é super importante. Ah, qualquer caldo, né? Ó, aqui derreteu a cebola, aí a gente coloca tomilho. Tomilho. Coloca sálvia, tomilho e sálvia. Olha que legal esse molho de cerveja. Aí, colocamos uma colher rasa de sopa de açúcar. Exato. Vai ajudar no sabor e no sabor. Edu, vai ficar doce, Edu. Vai nada. Tá bom. A carne já tá legal, a parte da gordura? Quer fazer você? Pode fazer, Rê. Confio em você, galo. Agora, vamos lá. Mostra primeiro a gordura. Ó, o fogo. Gordura bonita é difícil de ver, mas essa gordura tá bonita. Aí, vira ela, Rê, e coloca a parte de lá primeiro. Tá? Entendi. Aí. Aê, garota. Isso aí. A parte mais grossinha, você vai deixando assim, ó. E a carne fica úmida e fica saborosa desse jeito. Vai por mim. Aí, nós temos três dentes de alho, ó, que você pode... Não precisa nem tirar a casca. Exato. Você pode, ó, só dar uma esmagada nele aqui, ó. Um, dois, três. Ó. Molinho rústico e gostoso. Coloca ali dentro. Nossa, é muito bom. Presta atenção. Você vai fazer, muitas vezes, o molho branco, vai fazer o molho queijo. Ó, ó. Você pega a farinha e vai falar assim, Edu, vai empelotar tudo. Não vai. Ó aqui, Sogra. Ó. Uma colher de sopa. Duas colheres de sopa. E mais um chorinho. Exato. Agora, frita essa farinha. Frita essa farinha. Pra não ficar aquele saborzinho de farinha. Pra não ficar com sabor de farinha. Ó. Pode mostrar. Ela é bonita. Pode mostrar. Legal. Aqui, ó. Pode ser ou molho inglês ou molho de soja. Exato. Mais ou menos três colheres de sopa. E aqui, ó. É... Praticamente duas xícaras de cerveja escura que a gente tá colocando aqui. É... Você pode usar clara também. Ou como a gente falou, quem não gosta, não precisa usar, enfim. Mas que fica gostosa desse jeito, fica. Fica bom. O álcool vai embora ali. Ah, sim. E quem quiser ir achar... Ah, eu quero dar uma amenizada no sabor. Você... O que você faz? Ao invés de... Se você deixar aqui, ele vai ficar um sabor mais forte. Claro. É... Se você quiser deixar o sabor mais suave, experimenta. Você quer deixar o sabor mais suave? Coloca mais água e deixa menos tempo. Exato. E deixar o tempinho necessário pro álcool evaporar, né? Mas tem gente que gosta de um fundinho de álcool também no molho. Daí vai do gosto. Agora é o ponto da gente descer ali a nossa... O vai e vem. O vai e vem. Quer ir colocando os legumes na hora que desce? Vamos. Que agora já tá acabando. Desculpa, Edu. O que você queria fazer comigo aqui, garoto? Uma depilação diferente. E fez, ó. E fez, ó. Eu fui pegar ali... Renato. Eu vi no fundo. A ordem do fogão da cozinha é inversa. Então minha cabeça tá sempre confusa. Olha o que ele fez com o meu braço. Ah, foi nada. Depilação a fogo, ó aqui. Pegou mesmo. É, pegou mesmo. Depilação a fogo, meu. Meu Deus do céu. Aí, aí, na chapa, a gente recolocou ali, ó. Pros vegetarianos que quiserem fazer essa receita, é muito legal também só os legumes. Então a gente tem cebola. Tá tudo bem, Ren? Tá, eu me confundi. Cebola e cenoura. Aí a gente pode colocar chuchu também. Chuchu. O chuchu, a cenoura tá pré-cozida, tá? A... Como é que chama? A couve-flor e o brócolis também. Só a cebola que entrou crua. Então, ó. Ali, a carne que você pode colocar mais pra lá, não tem problema. Aí a gente tem aqui couve-flor. Podemos colocar aqui também, ó. Aí, você quer que eu te ajude a desfogar aí? Aí, ó. Vamos colocando ali. Aí você pode colocar brócolis também, ó. Não precisa colocar muito pra caber tudo, ó. E vai olhando o molho, ó. O molho vai engrossando aqui, ó. Nossa, que incrível. Olha que espetacular esse molho. Meu Deus do céu. Faz um sucesso. Esse molho é incrível pra comer com essa carne. Aí aqui, ó. Vou abaixar até o fogo aqui, Rô. Pra gente não perder o nosso molho. Aqui, ó. Boa. Então foi. Cenoura, chuchu. Ah, o chuchu, Rê. Muita gente tem preconceito. Desse jeito fica bom o chuchu. Nossa, ele vai puxar esse saborzinho da carne. Vai ficar muito gostoso. É um baita legume, né? Eu acho muito legal. O que a gente pode fazer? Depois que a carne sair dali, a gente pode colocar os legumes em toda a chapa. É, pra tirar todo esse sabor de onde tá a carne. Fica muito bom. Olha, vai ficar colorido, porque já tá cheio de legumes ali do lado. Vou colocar um vermelhinho agora. Colocamos o pimentão também ali, ó. Um pouquinho de pimentão, vai? Vamos colocar três pedacinhos de pimentão aqui, ó. A gente sempre faz de outro jeito, ó. Pimentão ali. Boa. Ó, aqui deixa... Você colocou sal só aqui? Eu coloquei só um pouquinho de sal, já vou provar pra ver se precisa de mais. Ó, você que tá acompanhando, você fala assim, ah, poxa, mas a gente colocou tomilho, colocou sálvia, colocou cebola. Ele vai grudar, vai empelotar. Não vai, não se preocupe. Ó, fica lindo esse molho, você vai ver o prato. Rê, puxa só aqui, dá uma ajeitadinha, uma limpadinha. Pode deixar. E vê se a carne precisa dar uma dourada do outro lado. Ó, a gente começa sempre arrumando pelo, vamos dizer assim, pelo principal. Aqui no caso, é a fraldinha, certo? Então, ó, você escolhe o melhor lado. Qual é o melhor lado aqui, ô Rê? Eu gostei desse lado aqui, ó. Acho que o rodinho pra cima? Pode ser. Você gostou do outro lado? Eu gostei do outro. Pela cara dele, eu já sei que lado que ele gostou. Então, vamos colocar do lado que você gostou. Fica bonito o senhor escorrendo. Pegue, por favor, um papelzinho ali, só pra gente limpando. Edu, 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 Edu. Virando essa carne, eu acho a forma ideal de fazer a fraldinha desse jeito pra você nunca errar. Legal. E a Ellen, de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, pergunta se ela pode ser preparada no forno. Pode ser preparada no forno, mas vai aí uma dica. Aliás, um beijo pra todo mundo lá. Já estive lá fazendo evento há bastante tempo atrás. Sempre que eu não vou lá em Campos dos Goitacazes. Ó, o que você pode fazer, Ellen? Você pode dar só uma dourada na carne e daí você coloca ela no forno. E se você quiser colocar com o molho, pode. Aí você, ao invés de engrossar e deixar ele bem grossinho, você pode deixar um molho mais fluido. E daí deixar esse molho apurar junto com a carne. Ah, legal. Boa alternativa. Tô, vamos por aqui na frente? Dioguinho, pode ser aqui, ó. Tá bom pra vocês? Vamos posicionar aqui, ó. Tchau. Tchau.